E aí galera, ó, seguinte, estava em casa e o Truta Vedita me ligou, estou aqui, loja da Rockets, novamente né, eu embarco domingo agora, sexta de noite, e o Truta me ligou e falou, tem um cliente, peraí, e o Truta me ligou e falou que tem uma surpresa pra mim, eu não sei o que é, eu tô gravando de fora, porque vai que ele tem aqui, e aí Alex, e aí Maninho, de boa, estamos gravando já, e aí Timinho, cadê a surpresa, quero surpresa, você tá preparado? Tô, tá me zoando, como você é trouxa, mano, como você é otário, ai, para de mal, olha, ele não fuma, ó, porque quem fuma não vem, tá só, tá vendo, olha, sente a massa, tá filmando essa parada, tá, tá filmando, vamos lá, fica aí, você vai ficar aí, não, você vai ficar aí, galera, vamos mostrar a surpresa pro Patife, fica aí, a gente vai subir aqui em cima, eu, onde que tá a câmera, tá aqui, eu entrei em contato com a galera do MSI, pra poder fazer uma surpresa pro Patife, porque ele estava com problemas pra gravar o, pra editar o que ele vai fazer lá em Los Angeles, ele veio falar comigo que tava meio preocupado, e, o que que eu fiz? Eu entrei em contato com a galera da MSI, olha aqui, Augusto, essa é a marca, esse é o top do momento, cadê aqui, que essa, esse negócio de filmar assim, eu não curto muito, e o que que a gente vai fazer? E a gente pegou um notebook gamer, top, 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 fala lá das especificações dele aí, Augusto, só pra falar. Fala galera, Augusto da MSI na área, com o pessoal da Rockets, bom, esse daqui é um GS70, ele tem uma 880 GTX, 4 SSDs, um HD de 1TB, 16MB de RAM, ou seja, uma máquina que vai dar pro nosso amigo Patife, Patife, fazer toda a cobertura da E3 lá em Los Angeles, trazer bastante novidade pra vocês, vamos pesquisar ele, fazer essa surpresa. Mano, pensa na surpresa dele, mano, vamos lá, ele não sabe que ele vai ganhar essa parada, então a gente vai ver a reação dele, ele não sabe mesmo, tipo, foi, eu falei que eu ia fazer, tipo, vamos fazer uma surpresa pra ele, e falei que tinha um presente, uma coisa pra ele, e agora ele vai ter essa, essa surpresa. Olha lá, eita, 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 sabe o que é isso aqui? Eu sei, o que é isso aqui? Ah, vocês não fizeram isso, vocês estão me tirando. Nós fizemos isso, parceiro, você vai criar E3 com essa pequena criança, esse brinquedinho com 880 GTX, com 4 SSDs, 1TB de HD, 16GB de RAM. Cara, eu tenho certeza que... Mano, deixa eu ver se eu estou filmando certo, né, que tem que filmar a reação. Ô, você é muito troido, mano. Espero que assim você consiga gravar vídeos legais pra toda a turminha da galera. Eu estou sem palavras. Não fique sem palavras. Eu estou sem palavras. O que você ia fazer sem um computador lá? Eu não sei, ia me virar, né, literalmente ia me virar. Você falou, ele falou pra ele, ele falou, velho, eu não sei o que eu faço e tal, eu não sei se o meu notebook é meio ruimzão, não vai dar pra renderizar, aí, caralho. Eu estou há dois dias sem dormir pra gravar vídeo pra adiantar, eu não estava conseguindo, tá ligado? Agora, Augusto, fala pra ele a configuração dessa maquininha aí. Pois é, esse daqui é um GS70. Com uma 880 GTX, com o teclado retro iluminado da SteelSeries, com o som da DynaAudio, ou seja, tudo que você capta lá na E3, de fato, vai ser transmitido com uma qualidade absurda pra todos os seus seguidores e pra quem curte o seu canal. E você ainda tem mais 4 SSDs e mais 1 TB de HD aí pra brincar um pouquinho. E, cara, muita velocidade, muito desempenho. Nossa! Essa é a nossa parceria com a Rockets aí, agora com você, Patife. Mano, seja bem-vindo ao Mundo MSI. Olha, você tampa esse dente que está faltando o meu aqui, tá? Tá, tampa, passou. Eu sou editor. Mano, eu estou... Com essa máquina dava pra botar deitadura, velho. Nossa, gente, obrigado. Obrigado! Nossa, isso é muito foda, sério. É o auge, eu estava falando. MSI, Rockets. Porra, valeu. Gente, obrigado. Caralho, que foda. Toma, agora toma de volta. Mano, é vocês que fizeram isso. Que foda. Não, foi eu que fiz. Não, vocês fizeram isso, mas por causa deles. Então, mano... Tá, o link vai estar na descrição? Vai, né? Lógico. Vai ter o link na descrição. É o mínimo, né, que você tem que fazer. Parceria Rockets, MSI, notebooks absurdos. Mano, eu estou besta. Eu vou curtir minha maquininha e vou mostrar pra vocês. A vida é boa, se liga. Mano, sério. Que foda. Link na descrição. Joia e favoritos. Mano, a gente tem que passar uma hashtag, sei lá. Não sei. Spama MSI lá no Twitter. Fala, o Patife ama vocês. A gente ama vocês. Patifaria MSI. Tamo junto, molecada. Valeu, galera. É nóis. Valeu. Um abraço. Galera, como vocês puderam ver no vídeo aí, o Trota fez essa surpresa pra mim com o Augusto da MSI. Eles me surpreenderam demais e foi algo incrível. Mano, tá tudo sendo muito incrível, como eu já falei pra vocês. E eu não sei se deixei claro ali no vídeo, mas eu queria agradecer vocês de verdade, porque vocês me proporcionaram tudo isso. Então o mínimo que eu posso fazer é trazer um conteúdo fudido e essa é a intenção. Trazer um conteúdo incrível pra vocês. Queria mais uma vez aqui agradecer a confiança da Rockets e da MSI em mim pra fazer esse evento, pra fazer essa cobertura, pra fazer esse projeto acontecer. De verdade, obrigado a vocês por acompanharem e eu queria realmente pedir um favor pra vocês. Eu queria... Porque assim, cara, a gente não combinou nada ali, como vocês puderam ver, não teve nada, eu não tenho como agradecer a MSI e a Rockets pelo que eles estão fazendo. E aí eu dei uma rodada aqui e tal, e eu achei as redes sociais da MSI. E aí eu queria, do fundo do meu coração, pedir pra que vocês... Vai ter o link aí na descrição do Facebook da MSI e do Twitter da MSI. E mano, eu queria bombar. Ou os comentários da última foto, tem uma foto que a MSI postou agora ali, que é anunciando uma parceria com a Rockets, né? Então é uma foto da Rockets compartilhada ali. Eu queria dar uma bombada no Facebook isso, tá? De galera falando que veio pelo Patife e agradecer por mim, tá? É a minha maneira de agradecer os caras pelo que eles fizeram. Então é agradecer por mim na página da MSI. E se você, por acaso, não usa o Facebook, eu vou deixar também o Twitter, pra que vocês mandem lá um tweet marcando a MSI, me marcando e agradecendo. Todo mundo que fizer isso, eu vou lá dar RT e tal. Porque a MSI tá vindo pro Brasil, é um processo muito difícil e muito trabalhoso, né? De trazer uma empresa pro Brasil. Isso que o Augusto e o Fabrício também que tava lá e ainda apareceu no vídeo, que eu conheci depois, que eles tão fazendo um trabalho realmente muito difícil de você trazer uma marca pro Brasil e você entrar num mercado gamer dentro do país. E eles não só tão fazendo isso, como eles abriram portas incríveis pra mim. Então, eu queria muito pedir pra vocês, mano, desce o dedo no curtir lá, tuita pros caras, tá ligado? O que eles fizeram por mim e pela produção de conteúdo que eu vou ter aqui no canal, não tá escrito. Então, obrigado a vocês, obrigado Truta, obrigado MSI, obrigado Rockets, obrigado. Foi muito do caralho e vamos lá, tô já um dia sem dormir, bora ficar mais um, porque amanhã é dia de viajar e tá tudo atrasado, hein, Javi? Tá tudo atrasado. Então é isso aí, muito obrigado, viu, galera? Abraço do Patife, até a próxima e valeu.